Hoje comemoramos uma data especial, o Dia Internacional da Mulher. Um dia onde nós todos, homens, mulheres, comemoramos essa data tão especial. E eu quero desejar, em nome da Prefeitura de Santa Luzia do Norte, de todos aqueles que fazem a administração municipal, um feliz Dia da Mulher. E o mês de março, que seja abundante em riqueza e em fartura. Um forte abraço a todas as mulheres santalusienses. Legenda Adriana Zanotto